Quero fazer o meu quadro, que é o Resta 1, que eu amo. Meu Deus, polêmicos. Vamos lá. É o meu jogo da Discord, você vai matar a saudade. Ah, tô acostumada já. Toda segunda, que dia é hoje? Tá com saudades de um joguinho? Tô super! Olha só, o Resta 1 é o seguinte, não sei se você já viu, mas aqui tem 10 pessoas que tem a ver com você. Tá. E nessa caixinha, 10 situações hipotéticas também inspiradas aí na tua vida. Aí a gente vai tirar uma situação e você vai escolher uma pessoa. Só que você nunca pode escolher a pessoa de novo. Ah, e se eu quiser aquele programa que eu já escolhi, eu me lasquei. Você se lascou? Tá bom. E você nunca vai saber o que vai sair aqui. Bem vibe do TikTok. TikTok tem umas vibes assim, de Resta 1, já viu? Umas trends. Olha lá, falaram isso em outra vez e eu tô assim, que porra é essa? Que isso aqui é o original do meu canal. Sério? Então o TikTok te copiou? Alguém tá me copiando, quem é? Os filtros do TikTok, copiaram você. Tem isso? Depois te mostro. É muito legal, eu gosto do quadro, é super legal. Mas é com pessoas assim, famosas, não? Não, às vezes é comida, tipo, ai, que resta 1, coxinha, salgado. Ah, tá bom. Aqui é mais legal. Eu preocupada, né? Tá, então vamos lá, vou mostrar as pessoas. Que medo, gente. Pode ficar aí o negócio. Pode falar. Todo mundo? Todo mundo? Eliezer Gostoso, Maísa, Carla Dias, o Boninho, o Gil, Rangel, Tatá, Bianca, Vivi e a Juliette. Gostou? É, conheço todo mundo, pelo menos isso, né? É, lógico. Gostei, gostei. É, você tem um apelidinho do Eliezer que é teu, assim, que só você chama? Tipo, que é uma coisinha... Acho que não deu tempo de criar, né? Pouco tempo junto, não deu muito tempo de criar. Apelidinho de namoro? Acho que não, você acredita? Não? Não. Chamo de amor, porque eu tenho um R de Sorocaba, amor. E a lua, vocês chamam ela só de lua? Ou vocês têm alguma... É que eu só... Eu tenho uns estranhos, mas acho que é melhor falar não. Tipo, uns de mãe doida, meio fofinho, assim, sabe? Mas tipo o quê? Tipo, assim, sabe quando ela soa na noquinha? Ah. Tem um cheirinho de bebê azedinho, assim, eu falo que ela é meio azedinha. Ah, é fofo. Tem um cheirinho de ar, que ela solta, assim, de suorzinho. Tem um suorzinho de nenê. Mães entendem, o suorzinho de nenê é de outro mundo. É fofo. Tá, então vamos lá. Vamos. Vou tirar aqui. Ai, meu Deus. Ah, esse que você não tá tomando agora, mas assim... Tomaria um porre junto. Imagina tomar um porre com o Boninho. Nossa! Imagina ele falar tudo, tipo assim, ah, meu bebê que vem é fulano, fulano, fulano e ciclano. Eu ficava tipo, é, jura? É, seria tudo. Deixa eu pensar, um porre com o Boninho seria legal. Agora um porre com a Bianca. Se eu estivesse solteira, a gente é as duas donas da farofa, né? É, você passou a coroa pra ela já, né? Então, o Ranjal também fala altas. O Gil também. Ai, difícil tomar um porre, é bom? Então, é. Alguém que ou, assim, que você já tomou e você amou e foi incrível. Ou alguém que você gostaria muito? Acho que eu... Eu acho... Pra dançar uns funkzinhos, a Bianca é uma boa amiga, eu vou tomar um porre. Boa. Já tomou uns porres com ela na vida? Já, já. Já, já. Você lembra de um, assim, um momento icônico? Uma festa que ela fez no dia dos solteiros, no dia dos namorados. Ah, eu estava lá? Ah, você estava lá, né? Aham. Então, ela estava com ele, só que a gente estava ficando. Eu lembro, eu lembro. E aí, também, tomou um porre falando altas, não sei, fofocamos muito, foi bem legal. Esse dia foi um bafo. Tá, acho que eu vou tomar um porre com a Bianca. Tá, então pode botar aí, aí você pode tirar o ímã dela. Ah, tá aqui, deixa eu te ajudar. Isso. Aí eu põe embaixo aqui, né? Isso, aí você mostra lá. É, pode... Isso, como você quiser. Vai pôr todo mundo aqui? Não, a ideia é ir jogando pro lado. Então tá bom, então eu vou pôr no meio. Acho que não cabe todo mundo aí. Então tá bom, tomaria um porre com a Bianca. E agora vocês são vizinhas, vão ser, né? Um porrezinho de vinhozinho em família? Sim, eu sempre tô lá, inclusive. É verdade, então ótimo. Quando você mudar... Eu adoro fofocar. Bora. Então tá bom. Não, vai ser tudo. E vocês mudam só em dezembro? Só em dezembro. Estão reformando a casa, né? Se Deus quiser, né? Porque obra, você fala dezembro, qual conta? É verdade. É fevereiro, né? Porque nunca sai na hora. Não queria dizer nada, mas... Mas querendo passar o Natal lá. Eu falei que eu vou passar o Natal no meio da obra, mas eu vou passar lá. Sim. Vamos ver. E você e a Bianca já ficam trocando, assim, as coisas? Tipo, falando... Muito! Agora ela entrou no grupo do condomínio, né? E aí a gente... Eu e ela, tipo, meu Deus, a gente tá crescendo, a gente tá meio velha, né? Me fofocando lá com todo mundo no condomínio, não sei o que. Enfim. É... Tá sendo muito gostoso. A gente troca muita coisa. E ela... Menina, minha vizinha. E ela... Qual que é a sua casa? Acho que ela te contou, né? Eu te falei. Quando eu tava lá, a gente falou assim, qual que será que é a casa da Bianca? A gente ficou lá olhando, assim... Aí eu falei, expliquei a casa inteira pra ela. Não achei. Não sabe. Eu falei, ah, toda sua. É só virar rua. Não. A casa dela, pelo menos. É a única. É a única. Fui de vidro, assim. Parece um grande aquário a casa dela, né? É uma muito útil. Quando eu fui a primeira vez lá, porque quando eu fui lá, ela ainda não tinha contado pra ninguém. Ainda tava assim. Ninguém sabia. Eu acho que eu vi que ela postou umas fotinhos depois do mês que ela ficou... É, mas tipo, ninguém sabia, né? Quando ela me chamou. E ela falou, amiga, me mudei, vem cá e tal. Ela não me falou nada, não deu nenhuma informação. Quando eu cheguei, aí vai o guardinha junto na frente. Aí eu olhei, eu achei que era, tipo, área de lazer do prédio. Porque é muito cara de resort. Muito. Aí eu parei e fiquei assim, não. Não é possível. Não é possível. É sacada. Não, e o condomínio é muito legal. Minha amiga venceu na vida. É, venceu. Venceram vocês duas, né? Você também, oxe. Ah, também. Vencemos. Vencemos. Então, boa. Tá, agora tira. Pode tirar. Vamos pra próxima. Sabe que eu escolhi a pessoa certa, gente? Ai, meu Deus. Porque se você quer uma coisa pesada, eu podia falar que é com a Bianca, porque é minha amiga, né? Então, tipo, ela vai entender. Mas tudo bem, já foi. Já foi. Ai, tô com uma dor na mão. Vai aqui. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Ah, o Eli, com certeza. O Eli, né? O Rangel também. É. Nossa, o Rangel também. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Eu acho que é o Rangel. Mais do que o Eli? É que o Eli é muito presencial, né? É. A gente passa o dia inteiro juntos. Então, a conversa é, cheguei. Desce aí. Mas vocês não... Quando vocês estão separados, vocês não ficam fofocando de longe? Quase nunca a gente tá separado, né? Mas com o bebê, sabe? É, né? Quase nunca. E é ligação de vídeo. E vocês trabalham muito juntos. Muito juntos. É ligação de vídeo. Então, tipo, a conversa... No Instagram tem umas... Tipo, manda um... Olha isso aqui. Tipo, olha que fulano. Isso aí tem no Instagram. Mas de WhatsApp, acho que Rangel. Tá. Então, pega aí. O que que tem na conversa com o Rangel? Fofoca? Fofoca? Fofoca. Tipo, nossa, tem uma. Que é o áudio. Tipo, vi fulano. Nossa, como foi? Não, 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 não. Tipo, porque quando um amigo pega a rança, o outro quase pega junto, sabe? Sim, pega. Então, tem bastante coisa que não poderia vazar. Entendi. Boa. E com o Eli, o Eli não tem umas nudes, umas coisas? Não, não deu tempo. Não deu tempo, né? É verdade. Nós já moramos junto muito cedo. Então, o nude a gente vê ao vivo, entendeu? Tá. Boa. Mentira, ele mandou nude, né? Sabe pra que eu viajei os 20 dias? Mandou uns nudes, sim. Mandou. Olha lá. Pô, tô com saudade de nude. Aí, tudo. Próxima. Chamaria pra ser meu par romântico em uma novela. Ah, o Eli, gente. Com certeza. Ah, imagina como seria isso. Imagina que lindo os dois. Ah, eu ia amar ser aquele par romântico. Você faria... Pode falar. Eu acredito muito que se ele estudasse teatro, ele teria uma boa carreira artística. Porque ele entende muito de dinâmica de câmera, de dinâmica de roteiro, sabe? Isso já é um grande passo. Ele tem vontade, não? Ele tem, mas ele é muito marqueteiro na parte de branding, assim. Então, a parte do BabyTube, que a gente lançou uma marca agora de brinquedos, de criança, enfim, tudo do mundo infantil. Ele ama muito essa criação de marca. Fazer tudo ao mesmo tempo não dá, né? Sim. Então, eu imagino ele muito feliz nessa parte de designer, de branding, assim. Mas ele tem vontade, assim, principalmente de apresentar. Ele tem muita vontade de se dedicar mais a isso. Mas ele fala que só estudando. Se estudar, ele não vai fazer nada pra não passar vergonha. E vocês fizeram juntos, né? O Terapia de Casais? A gente amou a experiência. E virou uma recordação, né? Porque eu tava grávida. Então, tipo, os amigos lá, os casais amigos. Foi bem divertido. Ai, boa. Legal. Ó, de repente, uma próxima websérie sua, de repente, vem aí. Imagina, que tudo. Ele lá de casal. Isso seria engraçado. Uma próxima websérie eu falei uma mulher mais adulta. Aham. Entendeu um outro público. Refaria a cena do penhasco? Refaria. Tipo, uma filha minha na personagem no penhasco. Ai, salvando ela. Imagina que legal. Faria. Mas você tem vontade de atuar? De novo? Tem. Na verdade, assim, esse ano tá pra lançar dois filmes que eu fiz. Ah, é verdade. Você até gravou grávida, né? Gravei. Gravei um filme que, assim, eu... Eu comecei a me dedicar muito pra essa área, assim, da minha vida. Porque eu tenho muito sonho de dar certo nisso. E as pessoas sempre... Eu sou atriz desde muito nova, com DRT, assim. Mas o DRT é só um nome. Porque a vida de atriz é experiência, na minha opinião. O DRT é muito importante. Mas é... Porque, né? É uma comprovação de que você estudou e tal. Mas a atuação é um eterno aprendizado. Cada trabalho, você aprende algo novo. Uma técnica nova, algo novo. Então, eu sempre quis levar isso. Tipo assim, levar isso a sério. Depois que eu fiz as webséries. Voltei a estudar o teatro na época. Hoje eu já não estudo mais. Não tô nem com o tempo. Mas voltei a estudar. Fiz vários projetos, filmes, enfim. E agora, esse ano, lançou o Baba Gloriosa. Desculpa, o Baba Gloriosa vai lançar. Lançou o Mentira da Mira, que eu fiz com a Cleo Pires. E ela super apostou em mim. Eu fiz teste e tudo. Ela falou, vi, vai dar certo. Você tem talento, não sei o que. Ela me deu uma luz, assim, sabe? Ela é um anjo de pessoa, a Cleo. E aí, fiz o Mentira da Mira. Fiz o da Netflix, né? Amiga do Inimigo. E agora, esse ano, vai lançar dois. Que é Baba Gloriosa. Que eu fiz grávida. E também Doce Família. Que esse aí, pra mim, é o meu xodó. Porque eu fiz uma personagem muito importante na história. Que é com a Mari Xavier. Então, ela é uma atriz, assim. Ah, que tudo. Tem a Maria Padilha. Tem vários atores lá, que são muito grandes. E que eu fiquei, tipo, honrada de estar com eles, sabe? Que demais. Então, foi muito legal. E, enfim, eu acho que nesse aí, eu me dediquei mais que o normal, assim. Me mando que eu tinha mais tempo. E eu me mandei muito bem, assim, na minha opinião. Espero que nas telas fique igual, né? E é pra lançar esse ano, vamos ver. Ai, que tudo. Não, vai sair um monte agora, então. Vai sair. Se Deus quiser, eu vou gravar mais um logo. Ai, que bom. Eu amo muito essa área. Acho que eu tenho muito pra aprender ainda. Mas é a fazenda que aprende, assim, sabe? E vocês, quando a Lua nasceu, vocês estavam super ali. Ai, não. Vamos ficar só nós dois. Você e o Eli. E agora, vocês têm ajuda profissional de babá. Sim, eu comecei. Acho que toda mãe começa meu assim. Não quero babá. Quero só eu. Só eu vou cuidar, não sei o quê. E na internet, babá é visto muito como uma coisa negativa. Tipo, nossa, você tem babá? Hoje, eu consigo desconstruir isso na minha mente do tipo, que bom que eu tenho condição de ter uma babá. Eu queria que todas as mães no mundo pudessem ter uma babá, porque ser mãe não é fácil. E quanto mais rede de apoio, melhor pra uma mãe, sabe? A mãe, a babá não vai ser a mãe. É só você saber administrar onde você vai ter ajuda da babá, sabe? E hoje a minha babá, um beijo Vilma, ela é um anjo na minha vida. Porque ela é uma pessoa que eu confio que tá com o bem mais precioso da minha vida, que é a minha filha. Então, a profissão de babá tinha que ser mais valorizada, na minha opinião. Porque é uma profissão muito importante, muito renomada, do tipo, pô, ela cuida dos filhos dos outros, sabe? Então, hoje eu falo com orgulho. Eu tenho babacinha, tá tudo bem, sabe? Ela me ajuda, eu tenho um tempo de qualidade melhor com a minha filha, consigo descansar um pouco mais às vezes. Então, que bom que eu tenho essa condição. Eu queria que todas as mães estivessem, de verdade. Tá conseguindo dormir. Melhor, nossa, bem melhor. Com dois meses eu comecei a ter babá. Foram dois meses de loucura. Quando o babá chegou, aliviou um pouco, assim. Sim. Então, tá. Tá, vamos pra próxima. E par romântica, eu poderia pôr o Rangel, porque a gente fezinha em prova. Ah, é verdade. A gente fez o Pimenta e a Bia. É verdade. Ai, gente, uau, gente, foi engraçado. Boa. Não deixaria cuidar da lua. Nenhum, Daiane, não deixaria cuidar da lua. Ah, vai ter que arranjar uma... Desculpa. Bom, a Tata eu deixaria claro. Óbvio. Porque ela tem a Bia e o Caio. A Karla tem cara de ser... A Juliette e a Karla, na minha opinião, são muito responsáveis, assim. Uhum. Eu acho que sozinha pra cuidar da lua... Nossa, gente. Todo mundo cuidaria bem da lua, eu acho. Mas eu acho que eu iria na Maís ou na Vivi, porque elas não têm experiência com bebê. Tá, faz sentido. E, tipo, talvez elas ficariam... Meu Deus, o que eu faço? Como troco uma fralda. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que eu vou... Hum... Não deixaria cuidar da lua. Ai, que pesado. Mas eu acho que mamãe... Sempre tem essa do tipo... É. Deixar a bebê e sair andando. Tem que ser alguém que você confie muito. Exato. Eu acho que eu vou pôr a... A Vivi? A Maísa? A Vivi ou a Maísa? O Boninho também é uma opção, né? Boninho. Você lembra como... Não sei, né? Vamos ver. Não, acho que eu vou pôr a Vivi, que é mais minha amiga. Ela entenderia. Ela entenderia a situação. Olha o golpe. Ela entenderia a situação do tipo... Tá bom, amiga. Eu não entendi. Eu não sei cuidar de bebê mesmo. A Vivi ia ficar fazendo TikTok com a lua. Ela ia mal. Imagina. Se a lua fosse um pouco maior, eu deixava. Imagina. Mas agora é menorzinha. É mais difícil. Então, por isso só. Sim. Boa. Tá bom. Próximo, então. Isso é bom. Meu Deus. Chamaria pra ser o animador de festa do mês-versário dela. O Gil. Óbvio, né? Esse foi óbvio. Se você não escolhesse... Eu escolhi pra você. O Gil, gente. E ele ia se dar muito bem. Imagina o Gil de Teletubbies. Eu ia falar isso agora. Que foi o último. Foi o último. Ele... Ai! Gil, você é demais. Eu te amo. Eu amo tanto o Gil. Eu ia amar ele de animador de mês-versário, gente. Gente. Ó. Não. E os meus-versários estão assim. Tudo. Teve já Monstros S.A., Xuxa... É. As Paquitas, né? Barbie. Barbie. Barbie e Teletubbies. Teletubbies. E o próximo... Qual que é o próximo? Conta esse bapho. Será que eu conto? Ai. Conta? Ah, não. Eu quero saber. Dá uma dica. São três meninas. É uma dica. Podem ser muitas. Pode ser muitas. As meninas superpoderosas? Pode ser. Pode ser... Aquelas três pias demais. É. Pode ser... A outra opção que eu não vou falar. Tem várias opções aí. Ai, não sei. Mas é uma dica. E ele vai estar de uma das meninas. Vai ser muito legal. Ai, tudo. Eu adoro quando ele se incorpora. Você é uma, a lua vai ser outra e ele é outra. Vai ser bem legal. Maravilhoso. E os cachorros também vão fazer parte. Sim. De novo. Mas eu vou contar com qual personagem eu não entrego. Será que tá muito óbvio? Tá muito óbvio? Não? Tô muito curiosa. Pois ficou. E me conta uns bastidores dos meus versários. Teve alguma... Um perrengue? Alguma situação? Gente, a lua é muito boazinha. Então, tipo, ela, tipo, parece que ela sabe que é pra fazer foto, pra curtir, pra cantar parabéns. Ela não chora. Ela fica, assim, sorrindo, olhando, assim. E eu fico feliz, né? Porque se ela ficasse irritada, eu fazer um, eu ia fazer nunca mais. Porque a prioridade é ela, assim, o jeitinho dela. Mas eu acho que perrengue, eu acho que o primeiro... Como eu sou de prédio, tem salão no prédio, né? Então, a partir do segundo, eu faço a festa no salão. Porque o primeiro, na sala... Nossa! Era tanta bexiga, era tanta coisa. Porque você viu que eu falo que é só um bolinho e quando você vai ver, é um negócio, uma super decoração. E aí, ficou uma bagunça. Acho que por uma semana a gente ficou arrancando um pedaço de glitterzinho do chão, balãozinho, assim. E aí, a partir do segundo, eu comecei a fazer um salão de festa, que fica a bagunça lá. Tira de lá e fica lá, entendeu? Sim. Eu acho que foi isso, só de perrengue, assim. A de desmontar, montar, porque é muita coisa. E a Lua gostou de te ver de teletub? Menina, ela não me reconheceu. Ela ficou olhando assim. Ela ficou com uma cara estranha? E o Elin, então, quando ela viu o Elin, ela ficou assim, ó. Ela ficou olhando estranha, assim. Ela não gostou muito, não. Mas depois ela aceitou com a voz, né? Quando ela viu a voz, ela deu um sorrisinho. E tem uma pergunta que não quer calar, já. Já, desde já, é o tema da festa de um ano. Vocês já começaram a pensar? Esse a gente já tem. Já tá certo? Certo. Meu Deus. Esse a gente já tem, com clareza. E já estão pensando em uma super... Aí a gente vai sair do salão de festa, né? Vai fazer uma festa com um buffet que deu pra ser. Porque agora ela é muito pequenininha, né? Sim. Não vai assistir nenhum. Fazer um buffet de festa no mês do aniversário. Até porque não vai ninguém. Só vai a minha mãe e a mãe dele. Mas no ano, vamos fazer um buffet, chamar a família e tal. E o tema, não vou contar. Dá um spoiler. Uma diquinha. Tem animais. Tá. Aí pode ser, assim, qualquer coisa. Tem animais. E é o tema de alguma coisa, mas tem animais. Se tiver uma foca, eu posso me vestir. Boa! Tá? Boa, eu gostei. Vai de foca. Amei. Mas eu amo que... Tem uma piada na internet, que é o BBB do futuro. Que é com o Cris. Com a Lua. A Bia. A Bia. O Caio. A Mel. A Melanie da Loma. Sim. Quem mais? Tem vários bebês agora. Tem vários bebês. Eu imagino esse BBB. Tudo. Boninho tá aí. Próximo. Agora tá vindo tudo os... O Eli fala. O Eli fala, tipo... Ah, não. Minha filha não vai me beber, não. Eu falei, vai. Ela vai fazer o mesmo que você fez. Vai viver a vida dela. Vai curtir. Por que você pode e ela não pode? Exatamente. Não pedir aconselhos amorosos. Imagina o Boninho dando aconselho amoroso, gente. Não pedir aconselhos amorosos. Ah, eu vou falar uma pessoa que eu acho que eu não pedi aconselhos porque é muito evoluída. Eu já pedi, na verdade, uma vez. A Maísa. Maísa. Não pedir. Sabe por quê? Porque ela é muito, tipo assim, empoderada e super bem resolvida com a vida dela. Então, tipo, você viu? Ela namorou por muito tempo. Sim. Terminou, ficou bem. Terminou amiga. Amiga. Terminou bem. E aí ela, tipo, viveu a vida dela e tá super, sabe? Sim. E muito nova. Ela era muito nova quando terminou. Sim. E ela terminou amiga da pessoa, tipo, numa conversa super amigável, só que... Que isso? Você já pediu conselhos pra ela? Eu lembro que já. É que, na verdade, a gente é amiga há muito tempo. Aham, sim. E na época, quando eu tive o primeiro relacionamento com o Luiz, hoje a gente é amigo. Ela, tipo, uma vez eu dabafei com ela algumas coisas e ela já era madura já. Ela já te dava uns conselhos. E ela nem namorava ainda. Ela era super madura, muito mais que eu. Só que aí não dá pra você pedir conselho pra alguém maduro nisso, tipo, em relação a conselho amoroso. Porque você não vai fazer o que a pessoa falou. Você não quer fazer aquilo. Não, a pessoa fala, ela fala, não, eu queria que você faça pra você fazer o que eu tô pensando. É, exatamente. Entendeu? Pra você me apoiar a fazer merda. E ela, não, ela é muito, muito madura. Então, Maísa, não vai tá rolando. Na época que foi corno, não pediu a ajuda pra Maísa. Não, pra ninguém. Eu só aceitei e segui a vida. Vergonhoso. Aí eu só fui... Mas pior que eu acho que ela mandou mensagem. Mandou. Fofa. Tudo bem, ela é muito madura, Ju. Ela é demais. Ela é muito madura. Ai, Deus. Grudou. Agora tá vindo só os que você se lasca agora. Ih, gente. Não dividiria a quarta em uma viagem. Acho que o Boninho, né? Aham. Porque a Tata tá super tranquila. A Juliette também, a Carla também. Eu super dividiria a quarta com elas. Um quarto no BBB com o Boninho. Imagina, gente. Como será que é o Boninho no BBB? Eu queria ver também. Sabia que eu acho que o Boninho tinha que fazer um BBB, tipo, só com pessoas que ninguém tá imaginando que iria, sabe? Tipo... Mas tipo... Ele mesmo. Até parece. Alguns ex-BBBs, tipo, que foram icônicos. Imagina reunir de edições diferentes, BBBs que foram icônicos. Isso aí vai bombar? Seria tudo. Tipo All Stars, da Drag Queen. Pega a ideia, Boninho. Do RuPaul's. Enfim. Não dividir a quarta em uma viagem. Não, Boninho. Porque, né? Não faz muito sentido. Não. Vamos combinar, né? Não mesmo. Não faz muito sentido. Eu queria o Boninho aqui, fazendo esse jogo. Participando aqui. Mas ele é tão sincero. Ele é tão, tipo... Então, ia ser tudo. Ele é tão, tipo, ah, isso aqui, isso aqui, que ele ia falar sem medo nenhum. Ele ia falar, ah, não, esse fã pra esse, aqui, pra aquilo. Eu queria. Vem, vem, Bonis. E é super de boa pra isso, eu acho. Fechou. Fechou, então. Então tá. Vamos lá. Tem três, hein? Tá, tá, cara. Juliette. Tá ficando... As coisas mais difíceis. Entregaria a coroa de mais pegadora. Entre as três, eu acho que entra na fase, tipo, agora parece que tá namorando, né, Juliette? Ah, é? Mas tudo bem. A gente não é amigas próximas, mas pelo que eu vejo na internet, acho que ela tá namorando. Mas, entre as três que eu acho que usaria a coroa direito solteira, é a Juliette. Você acha? Eu acho que mais que a... A Tatá, eu não consigo imaginar, tipo, curtindo e pegar muita gente. E a Carla também, eu não consigo imaginar, curtindo e pegar muita gente. Agora, a Juliette, ela é mais, tipo, assim... Ela é mais... E, tipo, tô nem aí, tipo, descrachada, sabe? Sim, sim. E isso é mais parecida. Então, eu acho que a Juliette, se você não estivesse namorando... Tá, boa. Eu acho que seria uma boa ideia pra fazer valer a coroa, né? Exatamente. Ter a coroa e não usar direito não dá, então... Eu acho que a Juliette é uma boa mesmo. Se ela não estivesse em relação... Eu acho que ela deve viver bem, entendeu? Tipo, com, enfim, solteira, livre, desimpedida. Ela não tem essa vibe de, ai, não posso, ai, não quero. É, acho que não mesmo. Então, eu acho que seria ela. Ela tava lá na viagem com a Anitta, curtindo horrores. Então, e isso, quando a gente conversava na casa do BBB, ela sempre me falava, tipo, na minha vida antes, eu ia pra muitos carnavais, eu, tipo, curtia, com fantasia, pegava mesmo, geral, não sei o quê. Então, é da vibe dela de ser desprendida. Boa. Então, e eu acho que ela demorou pra ter relacionamento sério também. Sim. Então, ela gosta da vibe de ser feliz sozinha. Boa. Então, ela. A Ju, vocês não se falam tanto? Não. Assim, tem gente que se falou, quando eu saí da casa, teve algumas situações que a gente viveu lá dentro, que eu me arrependi muito, que eu achei que eu fui um pouco, talvez, ignorante, assim, não sei. E eu falei, Ju, me desculpa mesmo, isso aqui não precisava. E a Ju é muito madura, né? Ela é. Muito mais do que eu. E ela é muito mais desenvolvida, que nem a Carla, pra mim. Elas batem diferente em relação a isso. E eu falei pra ela, olha, e ela super entendeu. Ela falou, Vi, tá tudo bem. Gente, tipo, lá dentro, você era, tipo, uma irmã mais nova pra mim. Eu falei, ai, falou de família, é comigo mesmo. E ela super entendeu. E aí, depois, a gente conversou outras vezes. Teve uma época que eu sofri um tipo de cancelamento ainda de BBB, e ela postou até um áudio no Twitter, falando, gente, não faça isso com a Vitória, tipo, não tem nada a ver. A gente tá super bem, tá super bem resolvidas. A gente nunca foi amigas próximas, mas eu considero ela uma pessoa que me ensinou muito. Muito, muito. Mesmo sem ela saber, não foi, tipo, vou te ensinar agora. Mas quando você sai de uma casa e vê coisas que envolvem a pessoa, e que, tipo, pô, a pessoa tava tentando te ensinar algo lá dentro e você não se tocou, você aprende mesmo que na marra. Eu aprendi na marra. Então, ela me ensinou muito sem ela saber. Eu tenho muita gratidão por ela. E aí, agora, recente, quando teve uma mini polêmica, assim, né, que quando eu fiz a revelação, eu mandei no WhatsApp pra ela o convite, e não era o WhatsApp dela. Tipo, era outra, ela tinha mudado de número. E aí, ela fez uma live e falou, não, gente, eu quero visitar a bebê, né, não sabia se era menina ou menina ainda. Quero visitar a bebê, porque é um momento muito especial pra ela, mas eu também não fui convidada, não sei o que. Aí, eu, foi sim! Ai, não acredito. Aí, eu já me mandei no WhatsApp, mandei print, ela pediu desculpa, foi nas redes dela e falou, gente, desculpa, foi sem querer. Eu, não, tá tudo bem. Aí, a gente conversou, e aí, depois que a lua nasceu, ela também mandou mensagem, tipo, desejou saúde, enfim. Então, é, hoje, eu tenho uma energia muito leve quanto a isso. Mas a Juliette, eu fui muitas pautas de terapia minha quando eu saí do BBB, porque eu me sentia muito mal e muito culpada com as situações que eu tinha vivido com ela, sabe? Tipo, por que que eu não ajudei ela lá dentro em alguns momentos? Por que que eu não vi com os olhos do público? Por que que eu não fui o público lá e, tipo, briguei por ela, sabe? Eu me culpei muito por um tempo por não ter feito isso. Mas, depois, eu entendi que, tudo bem, eu aprendi também, não era madura o suficiente, como muitas pessoas aqui fora. E, que bom que eu posso pedir desculpa, eu posso entender. Então, no final, a energia foi leve. Ai, que legal! Madura, muita maturidade. Opa, peraí, que grudou. Ui. Ah, falando nisso... Seria minha dupla em um reality. Não, dupla. Dupla, desculpa, dublei aí. Seria minha dupla em um reality. Se você, tipo, agora, voltou, vai pro BBB, você pode escolher alguém pra ir com você de dupla. A Tatá é mais minha amiga. Ah, então, você acha que ia ser mais... Fácil da gente se entender. É, com a Carla você já viveu, né? Já teve aquele... E a gente viu que a gente não foi dupla. Não foi dupla. Então, no momento, eu falei que ia ser. Mas a Tatá, ela é mais minha amiga. E agora que a gente tá gravando uma trim dela juntas, então, é fofoca o dia inteiro. Como seria vocês duas lá? Eu acho que a gente ia jogar muito. Porque ela também é, tipo, bem marqueteira na profissão. Então, lá dentro, acho que ela ia levar a sério o negócio. Sim. E eu acho que a gente ia tentar, enfim, pensar bem antes de... Indo de novo, né? Eu já vi que tem que pensar bem antes de tomar uma atitude. Eu acho que ela é um pouco mais madura. Acho que ela ia ter uma opinião mais, tipo, calma, analisa por esse lado, sabe? Dá um feedback bom ali. Então, eu acho que eu seria a razão... A emoção ou a razão? Acho que é a emoção. Acho que eu seria a emoção e ela seria a razão. Numa artene dela já é assim, você acha? Quando vocês trocam coisas ali? Numa artene dela, a gente tem uma sintonia muito parecida. A gente pensa muito igual. A gente se olha assim, a gente já sabe o que a gente tá pensando. Por exemplo, tem horas que tem que entrar no público. Tem horas que tem que falar de um tal assunto. A gente se olha, a gente já sabe, tipo, tá na hora de fazer isso. Tá na hora de puxar isso. E a gente não precisa nem conversar. A gente já se entende e faz. Então, tem uma sintonia muito gostosa. Que legal. Você voltaria pro BBB se tivesse essa coisa de, ai, chamar pessoas... Se a lua tivesse um pouco maior, sim. Sim. Agora, não. Mas se ela tivesse maior, sim. Não ia te dar aquele medo? Do tipo, meu Deus, de novo. Do BBB, não. Mas ia deixar a lua aqui fora, sim. Sim. Mesmo com ele com um paizão, com rede de apoio, pô. Três meses sem a filha. Eu não sei como ela sentiria isso, né? É, é. Tanto que eu acho que as mães que vão, os pais, enfim. Ou o pai com grávida, enfim. Qualquer coisa assim. É muita determinação e coragem. Porque, tipo assim, tem que ter uma cabeça muito no lugar. Porque eu não consigo. Não conseguiria. Você já fica longe dela, você já fica... Já fico apreensiva. Tipo, agora eu tô pensando. Será que ela mamou já? Será que eu... Já fico pensando se ela tá dormindo? Será que chegou bem no lugar que ela... Enfim. Então, é... Mãe não desliga a mente. Eu tô aqui, mas eu tô pensando na lua. Então, é sempre assim. Sim, sim. E aí, eu acho que isso é a única coisa. Mas tirando esse fato... Iria super, super. Você voltaria. Aceitaria de novo. Se fosse cancelada de novo. Super. Gente, tá tudo bem? Tá tão calejada, né? Eu vou ser cancelada de novo em algum momento. Normal. Se você pôr na cabeça que você não vai ser, você vai criar muito expectativa sobre a internet. É mais fácil você aceitar que já é normal as pessoas falarem merda, ou fazer merda e ser mal interpretada, ou errar mesmo. É normal. Que tudo bem, sabe? Você vai lidar melhor com a sua profissão. Te recomendo, Foquinha. Tá bom. Aceita que você é cancelada, porque uma hora vai. Vamos aceitar, vamos aceitar. Principalmente no Big Brother, gente. Todo mundo é cancelado. Nossa. Não adianta. Dá medo, gente. Porque é isso. É isso que você falou. Ai, eu me culpava por não ter visto com os olhos do público. É impossível. É impossível. E esse que é o lance do BBB. É impossível. Você não sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, muita coisa que a Juliette viveu, por exemplo, como a gente tava falando dela, muita coisa que a Juliette viveu, eu não vi. Outras eu vi. Exato. Outras eu vi, confesso, podia ter tido uma atitude. Outras eu não vi que falaram, ou que zoaram dela. Eu não vi. Então, tipo, você não tá lá em todas as conversas, todos os momentos. E a edição monta o que vocês veem, não o que eu vejo. Então, é totalmente diferente. E quando você entende isso, você se culpa menos, sabe? Ai, dureza. Bom, vamos pro último que sobrou. O que sobrou pra Carla. Que restou. Carla, desculpa, é o que restou, tá? É. Não chamaria pra o meu open house. Claro que chamaria. Ela acabou de ficar solteira. Imagina, ela ia causar. A Carla causa solteira? Eu nunca fui próxima ao ponto de saber. Se ela causa solteira. Mas, eu acho ela muito glamurosa, sabe? Ela é, então, eu acho ela super assim. Ela é muito elegante. Eu não imagino, tipo, ela... Ela é escolher um super boy. Ela não é escolher um boyzinho, ela é escolher um super boy. Entendi. Eu não imagino, tipo, ela bebendo horror, se jogando. É, isso não. Eu não imagino também. Mas, mesmo assim, eu chamaria. Porque eu tô numa fase mãe, né? Tipo, uma fase bem de boa, tipo... Mas não vai chamar, porque a brincadeira é essa. Eu acho que ela é escolhoso, Carla. Você me desculpa, mas... Nesse caso, eu não vou estar chamando. Mas você é muito legal. E vocês se resolveram também, como você falou, tá tudo... Nossa, ela... Tipo assim, ela... Eu me culpei também. Eu me culpo pra tudo, né? Me culpei também, igual a Juliette. Mas ela... Foi totalmente diferente, porque... Ela já falou... Vi, eu sei que você tá se culpando. Eu sei o que você tá sentindo. Eu já tive a sua idade. Eu já passei por coisas parecidas. Tá tudo bem. Então, ela já me trouxe a luz, tipo... Parece que ela me carregou no colo e me abraçou, assim, sabe? E ela foi muito fofa. Ai, que legal. E muito paciente. Então, ela também foi super de boa. Sim. Acho que foram as duas únicas pessoas que aqui fora ficou marcado algo, assim, né? Sim. Tipo, de intriga, né? Então, acho que as duas foram me ensinar... Eu falo que as duas pessoas, a Carla Dias e a Juliette, foram duas pessoas que me ensinaram muito sem perceber. Porque eu escolhi aprender com o que eu vivi lá dentro com elas, entendeu? Sim. Eu escolhi lidar desse jeito. Então, acaba que tudo que elas viveram comigo me trouxe alguma lição, sabe? Então, foi importante. Chega de se culpar, hein? Chega. A terapia tá em dia. Por favor. Agora, eu não me culpo mais. Ainda mais mãe. Mãe, se culpa pra tudo. Exato. Meu leite não tá saindo. Ai, eu tô me sentindo culpada. Ai, minha filha, eu tô cansada. Eu não posso ficar cansada que eu tenho DNA. Não, eu não posso sim. Tô cansada. Meu leite tá saindo. Infelizmente, eu fiz silicone, mastopexia, aureoplastia nova e não tá saindo.